Os 70 anos da Rádio Selenauta resgatam histórias de vidas e famílias influenciadas pela programação da emissora das dedicatórias de músicas ao registro de momentos de tensão social na região, os momentos de evangelização. Em uma rápida conversa com a professora e historiadora Neri Boquese, que escreveu livros sobre a história de Pato Branco e do Sudoeste, confirma-se que as duas histórias se confundem ou se completam. A Rádio Selenauta, a gente pode dizer que é o coração de Pato Branco, porque as pessoas sintonizam, as pessoas interagem. Hoje a gente já tem outras rádios, mas antigamente era só ela, e as pessoas mandavam um recado, vinham aqui para o centro e diziam para casa, prepare o almoço que eu vou levar fulano. Mandavam carta, vinham na Rádio Selenauta, e a Rádio Selenauta dizia fulano de tal, tem uma carta aqui, venha buscar. Então ela cresceu e Pato Branco cresceu junto com ela. Pato Branco é hoje o que é em função da Rádio Selenauta e da TV Sudoeste. Se não fosse os franciscanos aqui, fosse a ideia do Freipoli Carpo, a gente não teria essa cidade com tão poucos anos, né? E uma cidade universitária como ela é, não é? A professora Neiri Boquense conhece detalhes da história da Rádio Selenauta. Entre eles, o fato de que a emissora, antes de ser vendida para Freipoli Carpo, por muito pouco, não foi vendida para o então empresário da comunicação, Paulo Pimentel, que mais tarde também foi governador do Paraná. Que no início era a Rádio Colmeia, e o Sr. Rutilha disse para mim que quando eles quiseram vender, o irmão dele queria vender para o Paulo Pimentel. E ele disse, não, vamos vender para o Freipoli Carpo, que é daqui, né? Então, vê, é o coração de Pato Branco, é a alma da cidade, né? Em 70 anos de história, a Rádio Selenauta sempre esteve presente. Companheira, ao lado da comunidade regional, atuando na defesa dos direitos humanos. Não é raro encontrar famílias inteiras, marcadas por histórias contadas pelos microfones da emissora. A Selenauta foi tema de concurso de redação nas escolas da cidade, organizados pela professora Neiri e também por Frei Nelson Rabelo, quando completou 60 anos. Nos poemas, histórias de vida retratadas pelas crianças em verso e prose. Histórias que marcaram suas vidas e de suas famílias. A gente tinha aquele trabalho do Diarinho, que foi um trabalho muito bonito, feito pela Delise, e a gente ia lá conversar com as crianças, o Fernalfo também foi, e daí a gente fez um concurso, porque cada escola tinha uma criança representante, né? E a gente fez um concurso quando a Rádio Selenauta fez 60 anos. E tem cada história bonita, cada história, assim, emocionante mesmo, sabe? A Rádio Selenauta segue, no presente, influenciando vida, sendo companheira e também uma aliada como propulsora de marcas, contribuindo para o desenvolvimento dos negócios de empreendedores locais. Além de informar e manter a nossa sociedade por dentro das notícias, a gente também traz o comércio e o desenvolvimento local, né? Nós também, como clientes e também como ouvintes, temos um carinho muito grande pela Rádio Selenauta, pois a partir disso que a gente consegue se comunicar com as nossas pessoas aqui da nossa região, né? A Rádio Selenauta é uma grande parceira aí do empreendedor, aqui de Pato Branco. É uma rádio que já há muitos anos no mercado, estou há 48 anos aí na cidade. Então, mais que ninguém, eu prestigio, gosto, ouço, recomendo a Rádio Selenauta para todos aqui na cidade. Então, só tenho que agradecer, né? A Rádio Selenauta fazer parte da nossa vida, da vida do empreendedor. A Rádio Selenauta, quanto à TV Sudoeste, são um fomento para a nossa região. Me lembro muito bem do Frei Nelson e o Frei Policarpo aí, que eram os grandes incentivadores disso. O meu pai, fundador da nossa empresa, que já está há 40 anos aí na cidade, na comunidade de Pato Branco, sempre nos falou muito bem da importância da Rádio Selenauta para a sociedade de Pato Branco. Através dela, a gente conseguiu muitas coisas, muitos benefícios, sempre divulgando, cobrando a sociedade, cobrando o governo, cobrando todo mundo, para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor. Então, a gente tem que destacar, sim, todo esse trabalho desenvolvido ao longo dessas muitas décadas, né? E que certamente perdurará aí por muito tempo, ainda trazendo boas notícias aí para toda a nossa região. São 70 anos de uma emissora que segue sua trajetória com uma comunicação simples, direta e leal aos seus ouvintes. 70 anos, no melhor espírito franciscano, comunicando paz e bem. Assim como escreveu a professora Nery em seu poema Rádio Selenauta. O pulsar da cidade, o desejo do povo patobranquense, os anseios do progresso da região sudoeste, as razões de quem aqui reside, o entroncamento rodoviário que traz gente a Pato Branco, a intelectualidade de um povo, a simplicidade dos patobranquenses, a participação de todos como a teia da vida.